Os casos de dengue caíram quase 80% no Distrito Federal. O último boletim da Secretaria de Saúde mostra que até o fim de julho foram registrados mais de 5 mil casos suspeitos de dengue. Desse total, 4.800 são moradores do DF. Até agora, foram nove casos graves da doença e quatro mortes. Planaltina, Ceilândia, Samambaia, Gama, São Sebastião, também Santa Maria, Taguatinga e Recanto das Emas, além de Estrutural e Guará, são as regiões que mais preocupam. Ainda segundo o levantamento da saúde, a febre chikungunya teve 134 casos prováveis. Desse total, 103 em pessoas que vivem no DF e 31 no entorno. O Zika vírus atingiu 74 moradores em 2017, 57 de Brasília e 17 de outras unidades federativas. A Polícia Militar Ambiental resgatou 12 cachorros que estavam sofrendo maus tratos no Guará. A ação no meio da semana foi no meio da semana e a EPM divulgou agora as imagens. Foi graças a uma denúncia que a polícia chegou até esse casal de cachorros. Havia também no local 12 filhotes. Todos estavam em uma casa que fica na 5 e 8 do Guaraum, na tarde dessa terça. Os animais estavam assim, sem comida e no meio da sujeira. A dona dos animais foi notificada e vai ter que comparecer em audiência para julgamento. Já os cachorros foram encaminhados para uma ONG de proteção animal, enquanto o processo segue na justiça. Atenção, para comemorar o Dia Nacional da Saúde e conscientizar a população sobre os diversos cuidados necessários ao corpo, amanhã serão oferecidos serviços de graça no Boulevard Shopping. Entre as principais atividades oferecidas está a aflição de pressão interna dos olhos e o pré-exame de prevenção do glaucoma, que pode levar à cegueira. O público terá a oportunidade de fazer o teste de glicemia para checar os índices de glicose no sangue e outros exames. A ação começa às 10 da manhã e vai até o fim do dia. Tudo de graça. Hora do Minha Brasília. O Daniel Zucco continua pela cidade com o baixista da banda Jota Quest. Eles conversam sobre o atual cenário político brasileiro. Veja só. Eu posto muita coisa de política, cara. Eu não fico postando sempre. Eu posto, deixo 48 horas no meu Instagram e apago. Faço um texto desse tamanho e deixo lá. Aí me xinga, já falaram que eu sou PT, já falaram que eu sou o Aécio, já falaram que eu não sou o quê. Porque tem isso também, né? Se você critica o lado A, você é o lado B. Se você critica o lado B, você é o lado A. Como se a coisa fosse realmente polarizada. A interpretação de texto, o próprio nome diz, você interpreta do seu jeito, né? Por mais que você escreva de um jeito ali, quando é texto, você não tem entonação, né? Eu posso te mandar assim, você manda um WhatsApp pra mim e fala, pô Daniel, vai te c******. Se você não me conhece, não, se você me conhece, pô, beleza, PJ. Sabe que é zoeira. Então, quando o cara lê um texto, é difícil mesmo, né, cara? Às vezes você quer falar uma coisa, o cara não entende outra. Mas, por exemplo, tipo o quê de política que você posta? Cara, eu sou um cara que eu já votei no PT, já votei no Aécio, já votei em todo mundo no Brasil. Então, tipo assim, eu não sou um cara de partido, nunca fui. Eu sou um cara, tipo assim, eu sou do contra, eu sou oposição. Quem tá no poder, eu quero que saia, não sei por quê. Quando é o PT... Anarquista. É, eu queria que saia, quando eu tenho, quero que saia, quando eu tenho, mesmo se eu votei no cara, porque eu acho que tem que ser renovado. E o Brasil nunca deu certo com alguém muito tempo no poder. O Brasil não dá pra fazer isso, porque muito tempo no poder, a pessoa começa a fazer conchava, começa a dominar a área geral, né. Eu sou um eleitor fracassado. Todo mundo que eu votei, f***, né. Então, como eleitor, eu sou péssimo. Domingo, 8 horas da manhã, tem um programa completo aqui na Band. Acesse também o canal no YouTube, youtube.com barra minha BSB. O Band Cidade, primeira edição, fica por aqui, tenha uma boa tarde e um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar segunda-feira, meio-dia e meia. Tchau. Tchau. Tchau.